Na hora que eu ouvi o barulho do avião caindo, eu olhei pela janela de casa e vi o momento que ele caiu. Do jeito que ele caiu, eu já saí correndo de casa e fui ver onde ele caiu. Eu vi que ele tinha caído numa casa de um casal de senhores, que é bem conhecido aqui na capela. Assim, apavorado, sem saber o que fazer, muito nervoso, eu pulei o mundo. Estava atravessado, porque na hora que o avião caiu, ele caiu no telhado da casa, enquanto atravessado no quintal. E a minha intenção não foi ver o avião, não foi nada. A minha intenção já foi tirar os senhorzinhos da gente de casa, só que eles não queriam sair por causa dos animais deles.